Hoje eu vou compartilhar a linda floração do meu Oncidium isfacelatum e o modo de cultivo. Eu ganhei essa orquídea, eram três pseudobulbos e eu tive a feliz ideia de replantá-la no tronquinho dessa palmeirinha no jardim. Isso nos diz que a luminosidade é abundante nesse local e as raízes ficam livres. As raízes das Oncidiums geralmente são muito fininhas. Então esse é um dos melhores cultivos para esse tipo de orquídea. Ela emitiu sete hastes florais e são hastes gigantescas e multiflorais. As florzinhas são miúdas, mas são muitas flores. Então o conjunto fica lindo e chama muita atenção. Cada haste tem mais de um metro e são meses que elas levam para se formarem e darem esse espetáculo. Mas vale a pena toda a espera. Os pseudobulbos são bem grandes também e eu considero essa orquídea muito tranquila. Olha só a cabeleira. Vejam a quantidade de raízes. E eu não tenho dúvida de que essa liberdade e a umidade ambiente que a Era do Muro proporciona ajudem e muito no cultivo dessa mocinha. Tem umas mini tilâncias também aí próximas a ela. Eu fui colocando aí. Tudo ajuda nessa umidade ambiente. As regas aí são diárias e dependendo do clima, se o calor estiver muito elevado, eu rego até duas vezes. Então se você tem espaço no seu local de cultivo e muita luminosidade, adquira essa mocinha. Porque ela é muito tranquila. As folhas da palmeirinha quebram um pouco da luminosidade, mas só um pouquinho. E a luminosidade aí, como eu disse, é bem alta, bem abundante. A adubação é foliar e eu aplico quinzenalmente. Uma outra coisa que eu noto também, que eu fico muito feliz, é que ela nunca foi atacada por pragas. Aliás, as orquídeas que eu tenho aqui e que são cultivadas em troncos vivos, tem a saúde, eu posso dizer que 100% preservada. Então, as oncídios, eu faço o possível para replantá-las assim, mais livres. Eu tenho outras oncídios em tronquinhos, algumas em bolachas e algumas também em cachepô, mas sem substrato. E deixa eu mostrar pra vocês a importância da umidade ambiente. Gente, essa denfal foi replantada há pouco tempo. Veja o enraizamento dessa denfal. Olha essas raízes novas. E o enraizamento perfeito. Ela também fica aí no muro verde, recebendo toda a umidade ambiente que a era traz. Então, cada vez mais eu fico convencida de que o cultivo não é um fator só isolado que irá garantir o sucesso. Eu procurei mostrá-la de vários ângulos para que vocês tivessem a ideia do quanto ela é linda e do quanto vale a pena adquirir essa mocinha. Como as hastes são gigantescas e elas estão em uma área de circulação, eu ajeito prendendo uma a outra mesmo para evitar surpresas desagradáveis. A primeira vez que ela floriu, ela emitiu duas hastes e infelizmente uma delas foi quebrada. Eu coloco todas elas assim de lado e dessa forma eu posso ficar tranquila. Eu ganhei uma outroncidium esfacelatum para recuperar. Então, eu replantei em uma goiabeira e longe da área de circulação. Com ela eu não terei problema. Depois eu mostro para vocês. E deixa eu mostrar mais uma vez. Tem muita gente nova chegando no canal. Quero até agradecer e dar as boas-vindas. Mas essa é a plaquinha que é uma armadilha para o danadinho do Trips. E ela está me ajudando demais com as florações. Inclusive, eu vou fazer um vídeo mostrando as florações das Dendrobiums que estão lindas e agora duradouras. Então, ela também está me ajudando na floração da esfacelatum. Mas o cultivo das nossas mocinhas tem de ser o mais tranquilo possível. Um cultivo mais simples. Desde que você proporcione um ambiente arejado, iluminação correta, a nutrição que é feita através da adubação, regas de acordo com o substrato. Então, todo o restante vem. E eu quero convidar a você que ainda não faz parte do canal Dona Orquídea a se inscrever, ativar o sininho. Se você tiver gostado, deixe um like, um comentário. No próximo vídeo, eu vou mostrar o replante de uma ametistoglossum. Está imperdível, cheio de dicas. Um beijo no coração e até breve!